Certa vez, uma menina ganhou um brinquedo no dia do aniversário. Na manhã seguinte, uma amiguinha foi até a sua casa para fazer ele companhia e brincar. Mas a menina tinha que sair com a mãe. A amiga pediu que ela deixasse ficar brincando com o seu brinquedo novo até que ela voltasse. A menina não gostou muito da ideia, mas por insistência da mãe, acabou concordando. Quando retornou para casa, a amiguinha já não estava lá. E tinha deixado o brinquedo fora da caixa, todo espalhado e quebrado. Ela ficou muito brava e queria ir até a casa da amiga para brigar no mesmo instante. Mas a mãe ponderou. Você se lembra daquela vez, minha filha, que um carro jogou lama no seu sapato? Ao chegar em casa, você queria limpar imediatamente aquela sujeira, mas a sua avó não deixou. Ela falou que você deveria primeiro deixar o barro secar. Depois, ficaria mais fácil limpar. E prosseguiu dizendo. Com a raiva, minha filha, é a mesma coisa. Deixe a raiva secar primeiro. Depois, vai ficar bem mais fácil resolver tudo. Mais tarde, a campainha tocou. Era a amiga, trazendo um brinquedo novo. Disse ela que não tinha sido culpada. E sim, a culpa era de um menino invejoso que, por maldade, havia quebrado o brinquedo. E a menina respondeu. Não faz mal. A minha raiva já secou. Moral da história, discussões no dia a dia, nos relacionamentos e no trabalho, podem levar as pessoas a terem sentimentos de raiva. Segure seus ímpetos. Deixe o barro secar, para somente depois limpá-lo. Assim, você não corre o risco de cometer injustiças. Boa tarde e até amanhã.